5, 4, 3, 2, 1, 0 e vai-se Pica-pica-pica, tormento Movimento, ritmo, vibração, vibração Pica-pica Tormento, volume 3 Destruindo forros e portas Falasca com a concorrência. Tormento, volume 3. 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 E começa o verdadeiro, som automotivo, picape tormento, é som de peso, eu valorizo É qualidade em som, você pode acreditar, Araguaína, Tocantins, Maranhão e Pará Todo mundo já conhece a picape tormento, pois o grave bate forte, tamanho não é documento As chuchucas repolando, agora vão te convidar, bate na palma da mão e comece a dançar Bate na palma da mão, que a mulherada te convida, picape tormento, é festa garantida Bate na palma da mão, que a mulherada te convida, picape tormento, é festa garantida Bate na palma da mão, que a mulherada te convida, picape tormento, é festa garantida Bate na palma da mão, que a mulherada te convida, picape tormento, é festa garantida Bate na palma da mão, que a mulherada te convida, pica tormento, é festa garantida Picape tormento, volume 3, by DJ Lobão Acesse www.picapetormento.com.br 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 Seu jogo sensual me conquista, me domina Descendo até o chão, parece uma garotinha Vou fazer o que se já tô enfetizado Seu jogo de cintura, esse requebrado Vem gatinha, vem novinha Vem cinderela Vem, ô Dalisca Eu vou te ensinar a fazer um gingado Desce, sobe, nesse rebolado Desce, sobe, senhor está mandando Desce, sobe, gatinha verre quebrando Desce, sobe, senhor está mandando Desce, sobe, gatinha verre quebrando Desce, sobe, senhor está mandando Desce, sobe, gatinha verre quebrando Desce, sobe, senhor está mandando Desce, sobe, gatinha verre quebrando Duas gatinhas, loira morena Speed dos senhores, tá entrando em cena, motel posição Whisky charuto, guapa demais, relíquia do vulco fazendo orgia Me enlouquece tirando a roupa, você é muito sexy Dedinho na boca, chamando atenção, olhou pra mim, pro blim-blim do meu cordão Desfoco, o senhor está mandando, desfoco, gatinha vem requebrando Desfoco, o senhor está mandando, desfoco, gatinha vem requebrando Desfoco, o senhor está mandando, desfoco, gatinha vem requebrando Desfoco, o senhor está mandando, desfoco MC Speed, senhores Picape Tormento Tormento, valor de 3 A gatinha vem dançar, novinha vem rebolar Ela quer pressão, no reggaeton Dale, 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 dale A gatinha vem dançar, novinha vem rebolar Ela quer pressão, no reggaeton Dale, 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 dale Picape Tormento Um verdadeiro som automotivo Picape Tormento Por tu me lavinou e por tu le negrou A gatinha vem dançar, novinha vem rebolar Ela quer pressão, no reggaeton A gatinha vem dançar, novinha vem rebolar Ela quer pressão, no reggaeton Dale, 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 dale Tô ouvindo as lorinhas, esse ritmo festeiro Tô ouvindo as morenas, vem, ritmo maneiro Tô ouvindo as piriguetes, pra vir tomar pressão De frente a de lado, no estilo reggaeton Preguiça e te leléu, as gatinhas se amarram P.A.P.O. M.C. Papo na farra Deixa a vida me levar Eu sou nobre Pode crer, futuro, ex-pobre A gatinha vem dançar, novinha vem rebolar Ela quer pressão, no reggaeton A gatinha vem dançar, novinha vem rebolar Ela quer pressão, no reggaeton Dale, 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 dale A dança a crel tem que ter disposição A dança a crel tem que ter habilidade Pois essa dança, ela não é mole, não Eu venho te lembrar São cinco velocidades Pra dançar Krell Tem que ter disposição Pra dançar Krell Tem que ter habilidade Eu venho te lembrar Que ela não é mole não Eu venho te falar Que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho É só um aprendizado, hein? É assim, ó Krell 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 Se ligou? De novo! Krell 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 Número dois Krell 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 Continua fácil, né? De novo! Krell 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 Número três Krell 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 Tá ficando difícil, hein? Krell 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 E você tem que ficar com a dança do creio A dança creio tem que ter disposição A dança creio tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são cinco velocidades Pra dança creio tem que ter disposição Pra dança creio tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó Creio, creio, creio Se ligou? De novo Creio, creio, creio Número dois Creio, 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 creio Continua fácil, né? Creio, 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 creio Número três Creio, 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 creio Tá ficando difícil, hein? Creio, 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 creio Agora eu quero ver na quatro Creio, 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 creio Tá aumentando, vale Creio, 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 creio Segura aí, DJ Vou confessar a vocês que eu não consigo a número cinco DJ, velocidade Creio, creio, creio na bordinha Creio, creio, creio na bordinha Creio, 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 creio na bordinha Creio, creio, creio na bordinha Creio, 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 creio na bordinha Creio, creio, creio na bordinha Celular tocando de novo, tá roubando Agora é aquela magrinha, magrinha Toda vez que a magrinha ligar O celular vai tocar assim, ó Creu, creu, creu na magrela Celular tocando, celular tocando, hoje tá bombando o celular E quem é a mocréia? Então já é, toda vez que ela ligar, o celular vai tocar assim ó Creu, creu, creu na mocréia Picapim Celular tocando, esse aqui é ruim de ligar Quando liga tem que dar um moral né Toda vez que ela ligar, o celular vai tocar assim ó Crela, crela, melão gostosa, melão gostosa Crela, crela, melão gostosa, melão gostosa Celular toca de novo, sujou, sujou não, beleza Minha mulher ligando, e toda vez que a minha mulher ligar O toque do meu celular vai ser assim, ó Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costa Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costa Gatinha bonitinha, demorou puxar o bondol Tu quer de companhia, é uma nova sensação Cê se soltão do amor, e também do prazer Que essa companhia, ela gosta do que você Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costa Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costa O nosso objetivo é te ensinar a dançar Empinar a bundinha, é claro, te requebrar O nosso objetivo é te ensinar a dançar Empinar a bundinha, é claro, te requebrar Luquete Overtrunk, demorou mais abalando Luquete Overtrunk, demorou mais abalando Luquete Overtrunk, como sempre inovando Luquete Overtrunk, como sempre inovando Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Dou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costa Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Dou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costa Picape Tormento, Tormento, Valor Letras Picape Tormento, Tormento, Valor Letras O verdadeiro som automotivo Solta o tamborzão pra brincadeira começar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Tira a cara pra parede, que banca de coca ali Ela vem querendo nos provocar Tira a cara pra parede, que banca de coca ali Ela, 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 ela sen diy Yeah Música 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 O verdadeiro som automotivo Picape Tormento Tormento Valometrex Música Música Certi problemi non sono un dramma Perché la vita che li programma E questa vita mi ha messo in vita Forse quel giorno Era impazzita Certi problemi Non sono un dramma Perché la vita Che li programma E se lo fa Sa quel che fa Chi lo sa Quando è che sbaglia Quando ci dona O quando ci toglie Chi lo sa Quando è che sbaglio Quando so solo O con mia moglie Chi lo sa Quando è che è meglio Se è per capire Cosa è uno sbaglio Nessuno sa Qual è la soglia Per poter dire Diamoci un taglio Música Música Chi lo sa Se darci un taglio Non sia frutto Del proprio orgoglio Música Qual è il mio meglio Se non si scioglie Questa groveglia Questa groveglia Qualità Qualità Che stacca Certi problemi Non sono un dramma Perché la vita Che li programma E se lo fa Sa quel che fa Chi lo sa Quando è che sbaglia Quando è uscito O quando ci toglie Chi lo sa Quando è che sbaglio Quando so solo O con mia moglie Chi lo sa Quando è che è meglio Saper capire Cosa è uno sbaglio Ma nessuno sa Qual è la soglia Per poter dire Diamoci un taglio Chi lo sa Se darci un taglio Non sia frutto Del proprio orgoglio Ma è un tesso Ma un domocchio Con due insetti Si fa Non so più Qual è il mio meglio Se non si scioglie Questo groveglia Non so più Qual è il mio meglio Se non si scioglie Questo groveglia Tutte le imparenze Sono un baglio Non c'è canzone Senza lo sbaglio Non so più Non so più È un abilíbidocı Obrigado.